A partir de hoje, os serviços de revisão, recurso e cópia de processos do INSS podem ser feitos sem sair de casa. Os atendimentos serão via internet, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Uma agência do INSS quase sem filas, à primeira vista, chama a atenção. E é uma experiência que agrada ao cidadão por não precisar enfrentar esperas desnecessárias nem comparecer várias vezes a uma agência. É muito bom, né? Porque todo lugar hoje é fila, fila. Para agilizar ainda mais o atendimento em todo o país e simplificar a vida dos segurados, o INSS ampliou os serviços que podem ser solicitados sem que a pessoa precise se deslocar até uma agência. A Previdência Social precisa ter esse avanço, acompanhar a tecnologia e a modernidade. A partir de agora, pedidos de revisão, recurso e cópia de processos também podem ser feitos pelo Meu INSS, no site ou aplicativo. Basta ir em Agendamentos barra Requerimentos, preencher os dados e escolher a opção. Além dos novos serviços, já estava disponível para o usuário, por meio do Meu INSS, 15 outros procedimentos, como, por exemplo, simular o tempo de contribuição, solicitar aposentadoria e salário maternidade urbanos, agendar ou prorrogar perícia médica. Pelo telefone 135, também é possível solicitar esses serviços e ainda tirar dúvidas. Esse trabalho que está sendo feito agora, na verdade, é uma grande parceria do INSS, da Dataprev, a Secretaria de Governo Digital e a Secretaria Especial de Desburocratização. O grande propósito do governo é esse, a gente oferecer comodidade ao nosso cidadão. Você evita de ficar em fila, evita de gastar passagem com ônibus. Entrando para mim, foi tranquilo. O aplicativo Meu INSS está disponível para smartphones e tablets nas plataformas Android e iOS.